O assunto foi em encontro com o Diretor-Geral e o Diretor-Nacional, no funcionário Tomac, Ministério de Combatentes de Libertação Nacional, e a sala de catedral dele terça-semana. O governante ainda tem o mandato de ser o monumento de Ressim Lima, a tubelar-líbar-ruim-labar-quí-xira, e a matem-funularam, e a valoriza-se a contribuição para a luta de libertação nacional. O plano de Ressim Lima, o secretário-estado, o centro de Bacaray, controla o ensino de Ressim Lima, o monumento de Ressim Lima, 65 postos. Reduz os restos mortais, recolha é fato. Então, de aquele magnético, o registro, o fórum, a licenciatura, para identificar pelo menos cada família, cada uma licenciatura, é uma matemática. Mas ainda estão sustentando, estão 200 mil, 200 mil e tal, mas que é uma internacional russa, que é uma matemática, mas a independência não é. Mas agora já não é. Então depois, e com o gelo, vai ir o Brasil, o exercício nacional, O Monumento de Al-Sahidra identifica desde que quando ele é inancoso, ele é inandado, ele é amante, ele é matado, ele é contado. Ele é contado, ele é contado, ele é contado, mas depois que quando ele é contado, ele é contado. Secretário de Estado e Combatentes de Libertação Nacional, Gilda Costa Wanzorro, informa, durante a tinta em Rua Nelaran, em parte de Halaona, programa o oitavo governo Balum, mas Balum, Siracalot, também a situação. A atividade renovada vai ter um novo barro, o serviço de queita a roda de dinanina e tabaco. E o resultado da atividade dinanina e animia, marca a pira. Liu-se despaiso, seu primeiro-ministro, baseia no decreto-lei nº 7 de 2018, pode ajudar no Saiponte, a moto com o Conselho de Veteranos, cada um exame instaladora, pode estabelecer o Conselho de Veteranos. Nós ricos, o seu plano é dar ao Congresso do Conselho de Veteranos, em 2020, foi em março, mas aí vai dar ao Congresso antecipado, também está preto ele estar antecipado. Turzil da Costa, da da União do Veterano, no veterano, não existe o ONU e o secretário do Estado de Combatentes de Libertação Nacional, a moto que rei um ato se derrecen, o sinúmero não é, rei um sanado, o recém-rat, mas cala a verificação, mas bem por cento, o aluno, mas cê-da-o. Abraão Amaral, Tito Liviu, XMN